Olá, tudo na paz do Senhor Jesus? Seja muito bem-vindo a mais uma Identidade Sonora aqui na sua RBC. E hoje nós vamos conhecer a história, testemunhos e também cantar com o Jamenson Luiz. É Jamenson mesmo, viu? Não é Jamenson, é Jamenson, não é isso, irmão Jamenson? Perfeito. Paz do Senhor. Amém, irmã Talita. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito bem. Bom, o nosso programa é desse modo. Nós vamos... Vai aparecer algumas frases aqui na nossa tela, a gente vai ver algumas frases. E aí a gente vai conversar um pouco sobre a sua história com base nessas frases que a gente já pesquisou a sua história. E também o senhor vai cantar alguns hinos relacionados a esse tema. Vamos à primeira frase? Vamos lá. Pode soltar. Olha só, a primeira frase é um versículo, irmão Jamenson. Eu acho que tem muito a ver com a sua história, mas antes eu queria dizer que o senhor nasceu no dia 19 de julho, em Jaboatão dos Guararapes. O senhor tem quatro CDs gravados e é filho da Glaudenice Rodrigues e do Jamenson Luiz. Seu pai também é Jamenson Luiz. Também, Jamenson Luiz. Agora a gente vai para a frase falando do seu nascimento, que é o versículo de Jeremias, capítulo 1 e o versículo 5, que diz que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Esse versículo tem muito a ver com a sua história, não é isso, irmão Jamenson? Sim, perfeitamente. Minha mãe estava gestante, já com oito meses de gestação, e numa tarde, andando numa das calçadas lá do bairro de Cajueiro Seco, três irmãs que ela nunca tinha visto antes, a pararam, pediram licença, colocaram as mãos no seu ventre, e em profecia, uma delas falou que Deus estava me escolhendo antes, na verdade, de estar ali no seu ventre, e que iria me fazer pisar em muitos lugares, países, cidades, lugares onde eu jamais pensaria, e onde os meus pés não chegassem, a minha voz chegaria. E foi assim, a escolha de Deus, minha mãe mesmo não evangélica, nem meu pai, nem minha mãe, Deus já tinha escolhido, então eu me identifico muito com esse versículo. Amém. E já pensou numa música com relação a esse versículo para a gente cantar? Ah, sim, perfeitamente. Então vamos cantar. Vamos lá. A minha vida eu entrego a Deus Pois o Seu Filho a entregou por mim E hoje Não importa onde for Seguirei o meu Senhor Sobre terra ou mar Aonde Deus mandar Jamerson, é por ali Eu irei Glória a Deus Aleluia Muito bonito esse hino E agora a gente vai falar um pouco sobre a sua infância, que não foi fácil, não é? Como o Senhor falou, sua mãe não era evangélica, o seu pai também E foi na igreja que o Senhor encontrou, digamos assim, um refúgio Não é? Eu queria que o Senhor contasse um pouquinho da sua história na infância Sim Como toda e qualquer criança, não é? Eu tive a oportunidade de seguir o curso normal para aquela idade Mas minha mãe conta, minha família conta que eu sempre fui diferente Eu nunca fui de estar próximo dos grupos O que é muito comum, não é? E o meu pai O meu pai queria que eu seguisse o seu exemplo, né? Eu como o primeiro filho dele, o filho mais velho Então ele me levava para onde ele ia Mesas de bares, amizades promíscuas E queria que eu seguisse os seus passos Mas eu sempre, orientado diretamente pelos céus Porque não há outra explicação para isso Eu, graças ao bom Deus Respeitava o desejo dele, mas não seguia as suas orientações Ele que vivia num sincretismo religioso A hora estava na igreja católica A hora estava envolvido em oferendas com a sua mãe, minha avó paterna E meus outros parentes por parte de pai No espiritismo, no baixo espiritismo, né? Toda essa questão que o tempo é curto para nós detalharmos Mas Deus sempre me conduzindo Sempre me apontando por aqui, diretamente E eu, ainda na infância, irmã Talita, meus amados irmãos Eu me lembro de um vizinho que nós tínhamos Que era quem toda noite, de culto Pedia a minha mãe Para que eu pudesse ir com ele à igreja E era já uma forma de Deus me mostrar Jamenção, meu filho É por aqui Com quantos anos o senhor aceitou a Jesus? Olha, eu fui apresentado na igreja evangélica Mesmo os meus pais não servindo a Deus Com três anos de idade Com três anos E aos nove anos o senhor cantou pela primeira vez? Aos nove anos, bem magrinho Essa é a nossa frase, viu? O hino que o senhor cantou pela primeira vez Aos nove anos o senhor teve a primeira oportunidade A primeira oportunidade Era uma segunda-feira à tarde Lembro muito bem Eu bem magrinho Com a única calça que eu tinha Para ir para a escola e para a igreja Era aquela e aquela só E eu sentadinho lá no meu canto E eu lembro quando a irmã dirigente de oração A irmã Rosa, já de saudosa memória Disse, vamos ouvir o neto da irmã Zezé E eu abri os olhos assim E ela apontou É você mesmo Venha logo por causa da hora Digo, meu Deus Aí fui E cantou que hino? E cantei este hino Sem Deus Sem Deus nada somos neste mundo Sem Deus nada podemos fazer Nem as folhas das árvores se movem A não ser pelo seu poder E repeti porque o hino todo é só isso Só isso E o microfone no pedestal Porque eu estava assim Muito nervoso E quando eu me sentei, irmã Talita Eu me lembro bem desse momento Quando eu me sentei ainda trêmulo A boca seca, a garganta seca A irmã Fátima Colasso Veio marchando até onde eu estava E em uma voz muito forte Ela usada por Deus em profecia Disse, meu filho É chegado o tempo de eu começar A cumprir promessas que te fiz Ainda no ventre da tua E renovou aquelas promessas E a partir daquela tarde Eu passei a cantar nos círculos de oração Dos bairros vizinhos No tempo da fita cassete Lá do A, lá do B Para a glória de Deus Amém Vamos a nossa próxima frase Irmão Jamerson Pode soltar Ah, essa frase aqui O vencedor O vencedor é o título do seu CD Não é isso? Primeiro CD Do seu primeiro CD Depois do falecimento de seu pai Houve a oportunidade Foi um momento difícil, né? Que eu queria que o senhor relatasse Mas houve essa oportunidade de gravar Eu queria que o senhor contasse Tanto essa experiência do falecimento do seu pai Quanto também a experiência de gravar O seu primeiro trabalho Eu acho muito importante a pergunta, irmã Talita Porque nós passamos por um processo Eu passei por um processo Meu pai, quando foi assassinado Numa discussão Com três tiros Estava com 40 anos de idade Minha mãe, com 37 anos de idade Eu, 14 para 15 anos Dois irmãos mais novos Ele deixou uma moto A moto era mais do banco do que dele Porque era financiada Minha mãe vendeu a moto Aquele troquinho Ela orou E Deus falou com ela Para que investisse na minha primeira gravação Foi um CD com 10 hinos Que traz por título O vencedor Como a senhora citou E é interessante Porque isso era 2004 o ano E todo CD Que hoje não se fabrica mais CDs É uma outra era Mas tem a capa do CD, não é? Isso E eu não tinha roupa Para tirar uma foto Bonita para aquela capa E um pastor da Igreja Batista Que já dorme no Senhor Pastor Jadson Ele me emprestou um terno Daquele terno transversal Aquele terno transversal preto Lembro bem Eu estou me vendo ali Sim E gravata emprestada Porque eu não tinha gravata Parece uma coisa simples, né? Até meus olhos enchem de lágrimas Porque quem vive aquela simplicidade E aquela limitação Sabe do que eu estou falando É verdade Tudo emprestado Fotógrafo Eu só faltei chorar Para ele dar um desconto E ali foi tirada a foto Daquele CD O Vencedor Foi o meu primeiro CD Que bem E foi uma chave Muito grande Que me abriu muitas portas E eu louvo a Deus por isso Glória a Deus Então vamos cantar um hino Desse CD O Vencedor Sim É um hino que eu Eu cantei muito Cantei muito Mi menor Vagando pelas sombras Do meu padecer Sem ter aonde repousar Guardando a certeza De um dia Ver e ter aonde descansar E por aí vai É um hino muito conhecido Que benção É o Vendaval O Vendaval Que benção Agora a gente vai falar um pouco Sobre a próxima frase Que é essa aqui Acho que o senhor tem muitas Experiências através Através do louvor Irmão Janesson Cumprindo as suas promessas Deus lhe fez vivenciar Muitas experiências Que a gente Com certeza O senhor tem para contar E através do louvor Eu queria que o senhor Contasse um pouco Dessas experiências São muitas Irmã Talita São muitas Embora a idade pouca Mas como eu comecei muito cedo Deus já tem me levado A 20 estados Do Brasil Estive no Paraguai Por duas vezes Também atendendo O compromisso Da obra E são muitas experiências Muitas Mas uma delas Para citar de forma Muito breve aqui É que havia Uma irmã Ali O nosso amigo aqui O Sávio Que conhece A irmã Lúcia E o seu filho Ainda no seu ventre Ele já tinha Algum problema de saúde Muito sério E ela colocou Esse CD Que eu gravei primeiro Naquela época ainda Para ouvir E no momento Em que ela ouvia Um daqueles hinos Deus se fez presente Ali na sua casa E falou Intimamente com ela De que estava Fazendo algo grande E esse algo grande Ela me testemunhou Anos depois Que foi a cura Do seu filho O Anderson O seu nome Que benção E ele interessante Que ele quando me conheceu Passou a cantar Os meus hinos Que benção E ela testemunhar Disso Então É uma confirmação É verdade De que Deus presente No louvor Que eu tenho Devolvido Para a glória dele Ele tem alcançado Vidas de muitas maneiras Amém E qual foi o hino Que trouxe essa experiência Que o senhor pode cantar Para a gente Esse trechinho É exatamente Desse disco Não é Desse CD O vencedor Eu não sei dizer Qual o hino específico Porque ela citou Só o CD Sim Mas Foi um hino marcante Que Deus operou o milagre Sim Perfeitamente Amém A gente vai para um quadro novo Que a gente estreou Na semana passada Que é o Pense Rápido Então eu vou fazer Algumas perguntas Para o senhor Tá E o senhor vai responder Rapidamente Meu Deus Tá certo Para a gente Conhecer um pouco mais Tá bom Sim O livro da Bíblia preferido Hum Difícil pergunta Mas Salmos Salmos Muito bom Qual a sua altura Um metro e setenta e oito Um e setenta e oito É Quantos anos o senhor tem Você falou que era jovem Gosta de hinos antigos Tem um estilo musical De hinos Estilo sacro Sacro Mas quantos anos o senhor tem Mão Jamensão Trinta e dois Não me dão trinta e dois Mas estou com trinta e dois Trinta e dois Lembra o último livro que leu Sim lembro Muito bom Li e estou relendo O vinho novo é melhor De Robert Tom Muito bom Fica aí a indicação literária O senhor falou que já viajou para muitos lugares Para quantos? Pode contabilizar quantos estados brasileiros? O senhor já foi cantar? Vinte estados Vinte No Brasil e no Paraguai Que é aqui do lado Duas vezes Que benção Agora uma pergunta Acho que vai ser um pouco difícil Para o senhor responder Vitorino ou Feliciano Amaral? Meu Deus É difícil Eu tive o prazer de cantar com eles dois O Feliciano já dorme no senhor Sim Mas tive o prazer Difícil pergunta Mas eu vou ficar com o pastor Vitorino Silva Vitorino Silva Muito bem Esse foi o Pense Rápido Para a gente conhecer um pouquinho Do senhor Mas falando em quadro A gente tem um outro quadro agora O senhor conhece bem os hinos da Arpa, não é? Não todos Mas conheço sim alguns Sim Bom, nós estamos estreando hoje O quadro Já sei Ou não posso explicar Já sei Que faz referência ao hino Já sei Já sei E não posso explicar também Não posso explicar Então a gente vai mostrar para o senhor Algumas figuras Emojis, né? Que a gente usa naquele aplicativo de mensagens Sim Que eles estão dizendo assim Ou o tema do hino da Arpa Ou a primeira frase do hino Eu vou lhe mostrar Você vai acompanhar aí em casa também Vai tentar descobrir, tá certo? Qual é o hino Através dos emojis Que são aqueles bonequinhos Então eu vou mostrar aqui Para a gente ver Vamos ao primeiro hino Será que o irmão Jamenson vai conseguir descobrir? Uma setinha Uma chaminha Acho que tem alguma pessoa orando, né? E um coração Apontando para um coração Um fogo Oração E coração O que é que vem à sua mente? Enfervente Oração Muito bom Vem o teu coração Vem, né? Isso mesmo 577 Não lembro bem Mas é esse hino É esse mesmo Acertou, acertou Agora vamos ao próximo Ao próximo emoji Qual será o hino da harpa? Você está vendo aí em casa também Você pode tentar descobrir Tem um fantasma, né? Olha Posso chutar, né? Pode Você vai dizer Se já sabe Você tem que dizer Já sei Se não sabe Isso diz Não posso explicar Já sei Já sei Quer dizer, eu acho É... Alma batida Alma batida Se tu me alma Já Deus suplica Deus suplica Muito bem Vamos ao próximo Uma carta Apontando para uma cruz Essa é fácil Eu acho que dá para... Bom, carta É... Diz respeito à mensagem, não é? Isso A mensagem da cruz Já sei Já sei Estou sabendo todos Agora o último Que não é tão fácil assim Você também de casa pode acompanhar E aí Tem um rosto, né? E uma pessoa orando Adorando Ah Acho que eu já disse tudo, né? Já sei Já sei Eita Isso aí Eu não lembro o número dele Mas é A face adorada A face adorada Acertei? Acertou Você saiu muito bem Viu? No nosso desafio Que a gente está estreando aqui Coisa boa Que é o quadro Já sei Ou não posso explicar Que bom Irmão Jamensão Passou muito rápido A nossa conversa O nosso programa A gente queria muito agradecer A participação do Senhor Foi muito bom poder ouvir Um pouco da sua história Daquilo que Deus tem feito Na sua vida Do que Deus fez Na sua vida A gente queria agradecer Muito a sua participação A gratidão é minha Irmã Talita De poder Colocar aqui De forma tão breve Não é o que Deus tem feito E eu gostaria de encerrar A minha A minha palavra De gratidão Citando o que disse o salmista Salmos 118 E o verso 23 Foi o Senhor Que fez isto E é coisa maravilhosa Aos nossos olhos Amém Glória a Deus Vamos tirar uma foto Para o álbum Do nosso programa Porque quem vem aqui Tira uma foto Para a gente deixar registrado Esse momento inesquecível Vamos olhar para ali E a gente vai fazer a foto agora Para deixar registrado O álbum do programa Sorrindo E vamos ao desafio da semana Antes de se ouvir Ao nosso programa Nossa produção entrou em contato E fez um desafio para o Senhor Que foi criar um corinho Um hino Com um versículo Muito conhecido E muito bonito Que é João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira E é isso Aceitou o desafio E a gente vai encerrar Vai se despedir aqui Do nosso programa Ouvindo um trechinho Desse hino Que foi feito exclusivamente Para o nosso programa E se você que está em casa Quiser saber como foi o desafio E ouvir na íntegra Essa canção Você vai lá no Youtube Da Rede Brasil Se você ainda não se inscreveu Se inscreve Ative as notificações E ouve esse hino maravilhoso Feito com exclusividade Para a Identidade Sonora Viu? Que Deus te abençoe E até o nosso próximo encontro Foi muito bom ter você conosco Vamos louvar Porque Deus não hesitou De tal modo nos amou Entregou seu próprio filho Para morrer em meu lugar Crê nisto e vida eterna Ele tem pra te dar Amém